Seu sorriso é tão lindo como o sol no amanhecer do dia O seu cheiro é mais forte do que a noite de uma madrugada fria Eu faria tudo pra ver você por perto Atravessaria o oceano como você enfrentaria o deserto Vem cá, tô querendo te amar Outras estrelas no céu joga flores no mar Vou me levar pra bem longe da monotomia Compartilhar momentos bons e fotografia Vem cá, tô querendo te amar Outras estrelas no céu joga flores no mar É a serenidade, a nossa paixão Bota ponto final nessa zona Seu sorriso é tão lindo como o sol no amanhecer do dia O seu cheiro é mais forte do que a noite de uma madrugada fria Eu faria tudo pra ver você por perto Atravessaria o oceano como você enfrentaria o deserto Vem cá, tô querendo te amar Outras estrelas no céu joga flores no mar Vou te levar pra bem longe da monotomia Compartilhar momentos bons e fotografia Vem cá, tô querendo te amar Outras estrelas no céu joga flores no mar É a serenidade, a nossa paixão Vem cá, tô querendo te amar Outras estrelas no céu joga flores no mar Vou te levar pra bem longe da monotomia Compartilhar momentos bons e fotografia Outras estrelas no céu joga flores no mar Essa vida em vez, a nossa paixão Bota ponto final nessas gravações Vem cá, tô querendo te amar Vamos só pra caramba Aqui promoções do PSPF.1 O seguidor da porta do bachão Galeta do bachinho Lama eu vou te ver Lava tudo em vocês Churrasco nas baia, puxa o sol no tato Puxa a caixada, água vai virar e zotou Prendo gravações Quem perdeu vai chorar pra lá, pra lá Depois que eu passo a volta, na pista o boi que aponta Faz tempo que eu não sei o que será Boi, boi, boi da cara preta, sombra esses meninos que se tremem na ponteira Olha o boi, boi da cara preta, se correr comigo o vaqueiro te ajeita Boi, boi, boi da cara preta, sombra esses meninos que se tremem na ponteira Olha o boi, boi da cara preta, se correr comigo o vaqueiro te ajeita Churrasco na baia, puxo o som no trator Hoje a caixa d'água vai virar isopor Ganhou com demora, e quem perdeu vai chorar pra lá, pra lá Depois que eu passo a volta, na pista o boi capota Faz tempo que eu não sei o que será Boi, boi, boi da cara preta, assombra esses meninos que se tremem na ponteira Olha o boi, boi da cara preta, se correr comigo o vaqueiro te ajeita Boi, 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 boi da cara preta, assombra esses meninos que se tremem na ponteira Olha o boi, boi da cara preta, se correr comigo o vaqueiro te ajeita E valeu boi, boi da cara preta, assombra esse menino que se treme na ponteira E valeu boi, boi da cara preta, se correr comigo o vaqueiro te ajeita Você quer forró? Desde pequeno, eu sempre fui tamado, o viciado em gado no mato o dia inteiro E quando só se esconde apareço de mandato, cheira no cancote Tomando corote, paredão furando e eu dando espinote Cheira no cancote, tomando corote, paredão furando e eu dando espinote Olha, do nada eu tô na vaqueiada, olha, do nada eu tô na vaqueiada O vaqueiro derruba a toa e o vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Olha, do nada eu tô na vaqueiada, do nada eu tô na vaqueiada O vaqueiro derruba a toa e o vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada O vaqueiro derruba a toa e o vaqueiro derruba a toa e o vaqueiro E eu dando espinote, cheira no cancote, tomando corote, paredão furando e eu dando espinote Olha, do nada eu tô na vaqueiada, do nada eu tô na vaqueiada O vaqueiro derruba a toa e o vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Olha, do nada eu tô na vaqueiada, do nada eu tô na vaqueiada O vaqueiro derruba a toa e o vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Preno gravações Toma boa do paredão, LTS, cabeça do paredão E tapete, perna, um gol O Vaqueiro Mundo Forró Atualizado Hoje completou uma semana que eu tava te superando Eu quase que esqueci que te amo Da sua unha no meu corpo me arranhando Brilho Gravações Agora com essa sua ligação maluca Me chama que eu vou, me chama que eu vou pra fazer amor E sempre que eu tô pegando o rumo você vem me chamando de amor E me chama que eu vou, me chama que eu vou pra fazer amor E me chama que eu vou, me chama que eu vou pra fazer amor Hoje completou uma semana que eu tava te superando Eu quase que esqueci que te amo Da sua unha no meu corpo me arranhando E eu só não contava Agora com essa sua ligação maluca Me chamando pra safadeza e é loucura, loucura, loucura E é loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte mas a saudade é uma vela da puta Sempre que eu tô pegando o rumo você vem me chamando de amor E me chama que eu vou, me chama que eu vou pra fazer amor E me chama que eu vou, me chama que eu vou pra fazer amor E sempre que eu tô pegando o rumo você vem me chamando de amor E me chama que eu vou, me chama que eu vou pra fazer amor E me chama que eu vou, me chama que eu vou pra fazer amor Olha a turma aí da J.G.S.O. tocando o vaqueiro Viana O nosso atacareja de promoções O Pésperto Boteou Eita, sua razão Breno Gravações No setão de Porta Cidade, cordão de ouro Pra trabalhar, picape, paixar lá, nós tem horror Eu tô voando alto sem tirar os pés do chão Vou confundar ser besta com gostar do que é bom No setão de Porta Cidade, cordão de ouro Pra trabalhar, picape, paixar lá, nós tem horror Eu tô voando alto sem tirar os pés do chão Vou confundar ser besta com gostar do que é bom Falo ruim, sou matuto, com dinheiro no bolso Eita, cara! Eu estourei de novo Um pinhão estiloso Um pinhão estiloso Um só me faz em pé, rica, paixar lá, nós tem horror Um pinhão estiloso Um só me faz em pé, rica, paixar lá, nós tem horror No setão de Porta Cidade, cordão de ouro Pra trabalhar, picape, paixar lá, nós tem horror Eu tô voando alto sem tirar os pés do chão Vou confundar ser besta com gostar do que é bom No setão de Porta Cidade, cordão de ouro Pra trabalhar, picape, paixar lá, nós tem horror Eu tô voando alto sem tirar os pés do chão Vou confundar ser besta com gostar do que é bom Falo ruim, sou matuto, com dinheiro no bolso Eita, cara! Eu estourei de novo Um pinhão estiloso Um pinhão estiloso Um só me faz em pé, rica, 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 rica Baquer estiloso Um pinhão estiloso Pinhão estiloso, olha que os homens fazem merda com a mulher na paga Fáquer estiloso, pinhão estiloso, os homens fazem merda com a mulher na paga Fáquer estiloso, pinhão estiloso, pinhão estiloso, as homens fazem merda com a mulher na paga Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar Sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar E vai ser bom Eu vou sentar Nos todos Oh baby, chega teu momento Me estiga no movimento Me usa e me faz de bombom Eu vou sentar Nos todos Oh baby, tu tem o talento Me estiga no movimento Me usa e me faz de bombom Uh, caminhão de ferro Com uma boa na elite original Olha as pegatinhas direto em São Paulo Sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar Sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar E vai ser bom Oh baby, chega teu momento Me estiga no movimento Me usa e me faz de bombom Oh baby, tu tem o talento Me estiga no movimento Me usa e me faz de bombom Oh baby, tu tem o talento Me estiga no movimento Me usa e me faz de bombom Oh baby, tu tem o talento Me estiga no movimento Me usa e me faz de bombom Preno gravações O rei da qualidade Toca aí meu bico melão que eu vi um post pessoa Uh, nossa tacareiro Aqui promoções, a melhor empresa de venda do Brasil Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou o ensaio da minha boca Preno gravações Eu só quero ela sem roupa E só ficar pra ela não é suficiente Sinceramente, se gosta de confusão Eu não Não te prometo amor Seu ser emoção é um paixão Claro que se tu quiser não é calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do furo Mas teu nome roda aí que eu te espero Vem pra minha cama de novo De novo, de novo Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do furo Mas teu nome roda aí que eu te espero Vem pra minha cama de novo De novo, de novo Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou o ensaio da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa E só ficar pra ela não é suficiente Sinceramente, se gosta de confusão Eu não Não te prometo amor Seu ser emoção é um paixão Claro que se tu quiser não é calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do furo Mas teu nome roda aí que eu te espero Vem pra minha cama de novo De novo, de novo Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do furo Mas teu nome roda aí que eu te espero Vem pra minha cama de novo De novo, de novo Breno Gravações Central do Viano Opa, Rometo e Gustavo Cedês Vindo Cedês, Iratiba e Apina Jota Sode de Joca Aqui promoções, a melhor empresa de venda do Brasil Breno Gravações Uma dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora da semana passada Mas vazou o vídeo meu nas páginas de vaqueirada Correndo boi Uma dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora da semana passada Mas vazou o vídeo meu nas páginas de vaqueirada Correndo boi dançando e bebendo cachaça Correndo boi dançando e bebendo cachaça Correndo boi Correndo boi Uma dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora da semana passada Mas vazou o vídeo meu nas páginas de vaqueirada Correndo boi Uma dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora da semana passada Mas vazou o vídeo meu nas páginas de vaqueirada Correndo boi dançando e bebendo cachaça Correndo boi dançando e bebendo cachaça Correndo boi 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 Espora pendurada na seca Tem quatro dormindo na rede Os carralo tudo surdo Tratado tudo bem E oído foi esse Breno Gravaço Aítio Vamos descer pro açude pra curar Essa ressaca pra lavar uma cerveja Os cruz com panela é lado Mais tarde tem disputa e a tropa tá afiada Porque? Porque a vaqueada não para Porque? Porque a vaqueada não para Três dias de vaqueada Três dias de corre Vaqueiro que é vaqueiro Toma veneno e não morre Três dias de vaqueirada Três dias de porre Na hora da disputa O vaqueiro aqui resolve Três dias de vaqueirada Três dias de porre Vaqueiro que é vaqueiro Toma veneno e não morre Três dias de vaqueirada Três dias de porre Na hora da disputa O vaqueiro aqui resolve E vamos descer pro açude pra curar essa ressaca Pra lavar uma cerveja, os cuis com panelada Mais tarde tem disputa e a tropa tá afiada Porque a vaqueada não para Porque a vaqueada não para Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa o vaqueira que resolve Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa o vaqueira que resolve Breno Gravações Brilho Gravações Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando, um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo, ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vam embora, amor, lá desse cara, por favor Volta-se embora, amor, lá desse cara, por favor Vam embora, lá desse cara, por favor Vam embora, amor, até esse corpo, favor Não tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Não tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando, o dia nos flagra Eu já fiquei sabendo, ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa, amor Eu te faço de laranquinha, eu choco você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa, amor Eu te faço de laranquinha, eu choco você todinha e você gostou Vamos embora, amor Larga esse cara por favor Vamos embora amor Larga esse cara por favor Vamos embora amor Larga esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vai lá quem não morre Chegou a minha perigela, chegou a minha perigela Vamos falar do raquete Passa na cadeira Aqui pro raquete Ah, de CD Tinha que cê beba não Toca aí meu amigo melão, caminhão, poxa, pessoa Passei a noite de pressão, bateu no sombo E lá tá derrubada, porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga assim com trai Tira-calcinha, amor, vai, vai, vai Passei a noite pensando, quase que não durmo E lá tá derrubada, porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga assim com trai Tira-calcinha, amor, vai, vai, vai Olha pra trás Tira-calcinha, amor, vai, vai Olha pra trás Passei a noite pensando, quase que não durmo E lá tá derramada, porra, ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra Joga assim, contrai, tira a calcinha, amor Passei a noite pensando, quase que não durmo E lá tá derramada, porra, ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra Joga assim, contrai, tira a calcinha, amor Vai, 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 olha pra trás Tira a calcinha, amor Vai, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor Vai, vai, vai Breno Gravações Tá chegando a hora de votar No meu prefeito O homem tá eleito O homem tá eleito O dedo tá coçando Pra votar no meu prefeito O homem tá eleito O homem tá eleito Pra todos os prefeitos do Brasil, hein? O Raquel continuou Breno Gravações A oposição já sabe Ricardo e mala pronta Meu prefeito tá eleito Mas com a doando na conta Do lado de lá Já bateu o desespero Tá sobrando promessa E faltando dinheiro A oposição já sabe E tá de mala pronta Meu prefeito tá eleito Mas com a doando na conta Do lado de lá Já bateu o desespero Tá sobrando promessa E faltando dinheiro Tá chegando a hora de votar Tá chegando a hora de votar No meu prefeito O homem tá eleito O homem tá eleito Meu dedo tá coçando Pra votar no meu prefeito O homem tá eleito Tá chegando a hora de votar O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar O meu prefeito, o homem tá eleito O homem tá eleito A oposição já sabe E tá de mala pronta, meu prefeito tá eleito Mas com a doando na conta Do lado de lá Já bateu o desespero Tá sobrando promessa E faltando dinheiro A oposição já sabe E tá de mala pronta, meu prefeito é eleito Mas com a doando na conta Do lado de lá Já bateu o desespero Tá sobrando promessa E faltando dinheiro Tá chegando a hora de votar O meu prefeito, o homem tá eleito O homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar O meu prefeito, o homem tá eleito O homem tá eleito Tá chegando a hora de votar No meu prefeito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar No meu prefeito, o homem tá eleito Tá chegando a hora de votar No meu prefeito, o homem tá eleito O homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar No meu prefeito, o homem tá eleito O homem tá eleito Tá chegando a hora de votar No meu prefeito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar No meu prefeito, o homem tá eleito Vai ganhar e não tem rei Breno Gravaçoites Se você soubesse com a terra ruim um dia de fome Uma noite sem som, vivendo a padrão Não me trocaria por ninguém nem de longe Sabe que eu te amo Foi quando chega a noite, eu na cama rolando Agarrando o travesseiro, penso em te abraçar E por um segundo, um sonho que te amo Mas infelizmente tenho que acordar Chorei, choro Quando me deixou partir o meu coração do meio Eu chorei, chorei Seu amor, só me dá meu caminhão sem freio Chorei, chorei Quando me deixou partir o meu coração do meio Eu chorei, chorei Seu amor, só me dá meu caminhão sem freio Mão, tinha em cima da palma da mão Mas se você soubesse com a terra ruim um dia de fome Uma noite sem som, vivendo a padrão Não me trocaria por ninguém nem de longe E quando chega a noite, eu na cama rolando Agarro o travesseiro, penso em te abraçar Mas por um segundo, um sonho de amar Mas infelizmente tenho que acordar E o que? Chorei, chorei Chorei, chorei Quando me deixou partir o meu coração do meio Chorei, chorei O seu amor, desgovernado, é caminhão sem freio Chorei, chorei Quando me deixou partir o meu coração do meio Chorei, chorei O seu amor, desgovernado, é caminhão sem freio Chorei, chorei Quando me deixou partir o meu coração do meio Chorei, chorei O seu amor, desgovernado, é caminhão sem freio Chorei, chorei Quando me deixou partir o meu coração do meio Chorei, chorei O seu amor, desgovernado, é caminhão sem freio Se a mão não é nada, o caminhão vem feio Ei amor, eu vou te mandar um pix Com o valor da passageira pro pix Tô te esperando na rodovia Ei amor, a minha casinha é simples Mas o meu amor é chico Já preparei um cusquizinho a loira e bela Com a ruína bem relada Eu vou te mandar Vem pra cá Na minha rede tá te esperando O armador vai rec, 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 rec O armadorzinho vai rec, 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 rec O armador vai rec, 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 rec Agora O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso Pra fazer o armazim O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso Pra fazer o armazim O balançado é bem gostoso Mas o meu amor é chico, já preparei um cuscuzinho, a loide dela caiu linda, bem relada Eu vou te anotar, vem pra cá, a minha rede tá te esperando O armador faz rec, 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 rec O armador se dá rec, 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 rec O armador faz rec, 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 rec O balançado é bem gostoso, o balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso pra fazer um barbozinho O balançado é bem gostoso, o balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso pra fazer um barbozinho O balançado é bem gostoso O teu gatinho, teu gatinho Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim O teu gatinho, teu gatinho Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim O teu gatinho, teu gatinho Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim O teu gatinho, teu gatinho Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Tá pulando a cerca que é com medo, meu capim Desde agora Olha aqui, vai Ai, a gente faz amor E tremerou o barraco Tão ligando pra police A gente geme muito alto A gente faz amor E tremerou o barraco Tão ligando pra police E tremerou o barraco Tão ligando pra police A gente geme muito alto A gente faz amor E tremendo o barraco, tão ligando pra polícia Cheguei-me muito alto Tem horas da vontade de bater no Piauí Eu já puxei a rota em oito horas, tô chegando por aí Ponteiro no limite, coração a cento e vinte e a saudade a mil por hora Ô vaquerinha da hora Seu beijo me marcou e as lembranças tão faltando, feitas fora Ô vaquerinha da hora Aí a gente faz amor E tremendo o barraco, tão ligando pra polícia A gente geme muito alto A gente faz amor E tremendo o barraco, tão ligando pra polícia Cheguei-me muito alto Olha a turma boa da Factor, é atacado Esse abraço do vaqueiro Aqui pro nós dois, a melhor empresa de venda do Brasil O Best Air Ponteo Meu site da porta Nossa pacareira Assumo meu jeito maturo, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e sim é meu mundo Esse é friado, mal trajado O bem desajeitado O meu cheiro é de gado O meu amor é meu cavalo Só anda montado O bem-vindo a meu mundo E se a boiada não te incomoda O mote meu cavalo agora Que tem um montão pra nós dois lá fora O bem-vindo a meu mundo Meu jeito maturo Meu estudo é pouco Mas meu amor é pouco O bem-vindo a meu mundo Te cavaleado Vem ser minha vaqueira E viver de vaqueirada E viver de vaqueirada Se a boiada não te incomoda O mote meu cavalo agora Que tem um montão pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu mundo Bem-vindo a meu mundo Meu jeito maturo E outra agência Só mal do rai Varedão do Neve Chaves De Porto, Piauí Sarreta do Moguim O Caminhão Caceteiro Varedão do Manil Motors Varedão do Conceição Varedão do Conceição Do Paiteira Bahia Atualiza o novo CD O Caminhão Caceteiro O Caminhão de Ferro Amanheceu E eu aqui numa saudade Da minha morena Coração doer Mandei mensagem Eu te amo É esconderijo E pena mesmo que você Não está aqui do meu lado E pena mesmo que você Não sobe na garupa Do meu cavalo Eu lembro quando a gente Se conheceu Não tinha casa, fazenda Nem eu Ele pra seu pai Pra casar com você Ele falou Não aceitava maquilo Vem, amor Vem pro teu maquilo Que é pra gente fazer logo de Vem, amor Vem pro teu maquilo Que é pra gente fazer Vem, amor Vem pro teu maquilo Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro teu maquilo Que é pra gente fazer Amanheceu E eu aqui numa saudade Da minha morena Coração doer Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo que você Não sobe na garupa Do meu cavalo Eu lembro quando a gente Se conheceu Não tinha casa, fazenda Não tinha casa, fazenda Nem eu Pedi pra seu pai Pra casar com você Ele falou Não aceitava maquilo Vem, amor Vem pro teu maquilo Que é pra gente fazer logo de Vem, amor Vem, amor Vem pro teu maquilo Que é pra gente fazer Vem, amor Vem pro teu maquilo Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro teu maquilo Que é pra gente fazer Turma boa da elite original Olha as pegadinhas Grata em São Paulo Paredinha do cara Ô raparigueiro Olha a paredinha do frango Aí no forró Paredão Supersônica